Olá, Brasil! Tudo bem? Eu sou o Alexi. Eu sou francês, estou aqui em Paris. Você vai ter mais uma receita. Faz muito tempo que não tem receita nesse canal. Eu vou fazer com um chefe aqui, chefão, chefono, Pierre. A gente já fez receita juntos, mas hoje a gente vai fazer mais uma receita. De como que se chama? Ovo Mimosa. Ovo Mimosa, tá? É um clássico aqui na França. Vamos lá. Bom, o que precisa para quantas pessoas? Vamos dizer para uns quatro, cinco pessoas. Um ovo e meio por pessoas, né? Então, aqui a gente vai fazer com dez ovos. Precisa de quê? A maionese. Para fazer a maionese, a quantidade de dois copos de óleo de girassol. De girassol para fazer. Uma gema de ovo e uma colher bem cheia de mostarda francesa. O toque da maionese. E no final, você coloca um dedo de vinagre de limão siciliano. O que mais? Sal e pimentão do reino. Azeite no final. E também salsinha. Pode colocar salsinha. E rabanete. Um pouquinho de rabanete. Isso é para decoração. É para decoração opcional. Você pode jogar ovos de peixe também. E muito bom isso. Ah, é? Se você tem caviar, então... Show de bola. Se você show de bola... Se você tem dinheiro... Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Vamos lá. A coisa mais simples do mundo. Entradinha. A gente come de entradinha. A maionese tem que ser uma maionese caseira. A gente não vai pegar a maionese do supermercado, né? Para enfiar dentro dessa receita. Nossa Pia Nacional aqui já fez a maionese dele. Ele não esperou a gravação para fazer. Ainda bem, eu já fiz a receita da maionese no canal. É o meu jeito para nunca errar a maionese. Então vamos começar com ovo. A gente vai guardar só a gema do ovo. Vamos separar a gema da clara. O segredo, meu segredo, é de colocar bastante mostarda de Dijon. Bastante mesmo. Olha, vou colocar mais uma grande colher. Duas. Mas você viu? As pessoas vão provar depois. Vinagre. Eu recomendo mais vinagre de limão. Mas gente, um pouquinho. Tipo, olha aí. Olha aí. Vou começar antes de bater, botar. Mas não muito. Só assim um pouquinho. E agora vamos lá. Vamos começar mexendo. Isso vocês vão ver. Porque já desde o início tem muita mostarda. Já tem uma textura já grossa assim. Então com um ovo só eu vou poder subir tudo isso de maionese. É. Pois é. Um ovo. Uma garrafa de óleo. Agora como que eu faço? Eu vou devagarzinho. Olha. Eu vou bater só onde estou passando assim. Um filé. E aí vai. Na mão mesmo. Não tem como dar errado. No final. Aí que dá um gás. Dá um gásão. Mexe. E vira de sentido. Pra direita. Pra esquerda. Pra direita. E aí. Bati o quê? Dois minutos. O test drive agora. Pra saber se a textura tá boa. É assim gente. O que a gente vai colocar? Metade de um limão. Duas pitadas de sal. E mistura mais um pouquinho. E agora tá pronto. Vamos botar no pote. Bom. Você pega ovos. Quantos ovos? Depende de sei lá. Quantos ovos por pessoa. Pra essa receita. Um e meio. Um e meio. Ovo por pessoa. Dois. Uma entrada. Pro brasileiro. Dois ou três. E aí. O que você vai fazer com sua maionese? Agora. Você vai. Bom. Cozinhar seus ovos. Pra ficar duros. Nove minutos. Nove minutos. Pra cozinhar. Água quente. E depois você pega o quê? Você pega. Eu corto o ovo no meio. Tira a gema. Duro. E eu coloco. Dentro da maionese. Da maionese. Então. Eu guardo. Um pouco. De ovo duro. Você colocou um pouco de maionese. Para fazer a apresentação. Ah. Por que que eu coloquei. Maionese no fundo aqui. Maionese embaixo. Pra no fundo. Por quê? Por quê? Faz o comentário embaixo. Adivinha. Adivinha. Ah. Pra ele não mexer. Ah. Exatamente. Ah. Isso é bom. Por que no momento. Ele colocou o prato na mesa. É. É o ovo voador. Oh. 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 Já aconteceu com você? Assim? Oh. 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 Hum. Então agora. É a dica do dia. Botar um pouco de maionese pra ele não voar. Ovo duro. Maionese. Mistura. 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 Um pouco de sal? Não. Eu já coloquei. Sal. Por favor. E agora? Coisa mais simples do mundo. Bora. Cada ovo. Cada ovo. Bater sua porção. Olha. Caraca. Pupa. 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 É só encher. Encher bastante na verdade. Dá trabalho isso gente. Não faz isso para uma festa de vinte pessoas. Senão você vai perder seu tempo. Acho que dá pra. É. Entendi. A gente come três por pessoas mais ou menos. Tá bom né? De entradinha. Exatamente. Três e meio né? Um ou um e meio por pessoas. É isso. Entendi. É bem suficiente para uma entrada normal. E eu já vi pessoas botando uma ervinha. Tipo uma. Vamos colocar. Cebolinha. Uma coisa assim. A gente vai colocar. Jogar por cima. Sarsinha. Sarsinha. Hum. Você pode colocar. Cebolete. Coentro. Ceboleta e cebolinha. Não. Ceboleta francesa. Ceboleta. Ceboleta. Cebolete. Ceboleta. Ceboleta. Eu sei que eu tenho um sotaque horrível. Não. Tá lindo. É o charme. Eu falo com um menino de três anos. Mas o mais importante. Que a comida seja boa. Exatamente. E olha. Olha a quantidade. Ó. Ó. Como que se chamava os eventos que você fazia no Brasil? Ah. Panela. Panela com sotaque. Com sotaque. Olha. Eu sei. Quei. Quei. Alícia. Eu já toquei nos eventos que fazia. Fazia eventos de comida. E aí eu tocando umas músicas francesinhas nos eventos. Guardei. O que que... Ah. Tem mais? Ovos duros. Para quê? Para decoração. Hum. Para jogar para cima. Exatamente. Mas vamos mexer. Ah. Como um tipo de ovo duro ralado. Uhum. E vamos jogar por cima. Joga por cima para ficar mais bonito. Oh. Esse tamarro ralado. Como se fosse um queijo ralado. Entendi. Parmesão. Então é basicamente ovo com maionese. Basicamente. Tem outro clássico francês de entrada que é só ovo. É diferente. Que é ovo maionese mesmo. Apresentação. É. Então mimosá é que dizer porque tem essa... Ahn? Mimosá é o sobrenome da esposa do Popeye. Você sabe esse... Não. É Oliva ela se chama. Ah, não. Então mimosá... É a filha. É a filha. É a filha de Popeye. Popeye? Sabe em Popeye? Que come espinafre e que fica em força? É. Então é a filha. É a filha. E aí engraçado porque... Eu achei muito engraçado porque ele me falou isso alguns dias atrás. Eu falei para ele. Não. Ela se chama Oliva. Ele me falou a mesma cagada de novo. Eu esqueço cada vez. Olha, a dica do chefe. O que você está fazendo aqui? O que é isso? Radicho. Não, é rabanete. Ah, rabanete? Radicho. Sim, rabanete. Olha, o que você fez? Você corta uma rabanete. Olha, isso é uma rabanete francesa. Mas você pode fazer com uma brasileira que ela é menor. Ela é um pouco mais ácida. Aí para ser um pouco croquente, né? Você corta bem fininho. Croquente, você corta fininho e você joga aqui em cima. Que dá cores e dá um buraco. E dá cores. Dá cores, fica bonito e ainda, né? E a dica do dia. A dica do dia. Cadê a salsinha? Ah. Então. O que você colocou? A salsinha. A salsinha. O que você fez? Ah, dá pra ver o... Isso que eu não sei fazer tão rápido ou tão bem feito. Eu faço o mal feito e... Ai! Cortei. Cortei a salsinha. Depois... Oscar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Oscar, que nasceu no Brasil. Nasceu em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Temos um paulistano-parisiense aqui. Ah! O que você nos ama? Pimenta do... Não. Pimenta do reino. Sal. E no final... Um pouquinho... Um pouquinho de azeite. Ok. A gente gosta de azeite. E vai no forno agora. E... Vai no forno? Não vai. Não vai, gente. Não. Não. Você come assim, fresco... Ah! Pode deixar na geladeira. Pode deixar na geladeira. Você pode fazer logo antes de comer. Não tem problema. Mas também você pode fazer antes. E deixar um pouquinho na geladeira. Para ficar fresquinho. Bem fresquinho. Bem fresquinho. Bem fresquinho. Bom, gente. Muito simples. Muito simples. Bom, gente. Faz em casa. Tira fotos. Bota no Instagram. Aqui. Alexiorabrasil. Pode marcar também. Você tem um Instagram? Tem um Instagram. Como que se chama? Se chama... Pimenta do... Eu vou deixar aqui o Instagram também. Não. Do chefe. Aqui. Podem. Também. Se você vier para Paris. O que você pode fazer? Ir comer no restaurante dele? O comer em casa. O comer em casa. Vou deixar o endereço. Também do restaurante dele. Que assim que você pode visitar. Aproveita. Tá muito bom mesmo. E... Fazia tempo, né? Tava com saudade de... Fui bom, hein? Ah, foi bom. Festa... Bem legal. Ovo mimosá. Ovo mimosá. Clássico da culinária francesa. Então acho que não tive muito tempo hoje. Porque o dia dos pais aqui ainda é o aniversário dele. Então foi uma receita rapidinho para vocês. Olá. Vamos aproveitar essa receita? Claro. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.